É exatamente isso que você leu no título. Eu vou jogar uma partida de Among Us hoje, só que não vai ser uma partida normal, vai ser uma partida personalizada. Chamei 9 pessoas pra se esconder em um mapa, eu vou ser impostor, e a cada pessoa que eu estiver encontrando, eu vou estar matando ela. A galera planejou algumas estratégias, cores, de acordo com o mapa e não sei o que, e papapá, vai ser dois mapas. E eu sei que o conteúdo aqui do canal é Fortnite, mas eu peço pra você que assiste meus vídeos de Fortnite. Assiste esse vídeo, acho que você vai gostar, ficou muito divertido, tipo Among Us também, vamos falar bem a verdade, né? O jogo do momento tá muito divertido, eu não vou parar com Fortnite, relaxa. Mas é isso, o vídeo de hoje é Among Us, espero que vocês se divirtam, let's go! Vamos lá, rapaz, era o seguinte, ó, sou impostor, tem 9 pessoas tripulantes, eu vou subir aqui, ó, vou ficar aqui, não vou ficar aqui parado aqui. Vou dar 20 segundos e vocês vão se esconder em qualquer lugar. A galera já tá indo se esconder, rapaz, ali é o seguinte, se você é novo aqui no canal, nunca viu um vídeo meu e chegou por causa do Among Us, o meu conteúdo aqui é de Fortnite, só que eu gosto de fazer um conteúdo meio fora da casinha, tá ligado? Então eu não vou jogar Among normalmente, eu vou fazer um esconde-esconde de Among, tá ligado? O último que for encontrado, rapaz, vai tá levando pra casa mil V-Bucks no Fortnite, no caso, todo mundo que tá jogando aqui joga Fortnite. Então, eu acho que tá na hora, prontos ou não, lá vou eu, vocês têm um mapa inteiro pra se esconder. Vamos lá, a luz tá apagada pra dificultar, né, então eu não vou conseguir ver de longe. Opa, ah, mas vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem, eu vou seguir você, ah, eu vou seguir você. Bom, o raio vai fazer esse jogo ficar um pouco emocionante, porque, aí, ok, já foi dois. Bom, foi o seguinte, eu vou deixar eles com mais medo ainda, eu vou sabotar a luz. Eu acho que vai deixar mais escuro do que já tá, não tenho certeza, mas acho que sim. Ficou mais escuro, Eduardo? Ficou mais escuro, Eduardo? Ficou uma bolinha. Ah, eu queria ver, ah, opa, uma aqui. Ok, já foi três. De bando, Edu? Vamos lá, peraí, vou levar mais uma e daí vou deixar mais emocionante, calma lá. Com certeza vai ter alguém aqui, velho. Mano, deve ser muito bom, ah, os caras tomando susto, tá ligado? Eles estão escondidos, não conseguem ver nada. Então, ah, elétrica, mano, com certeza vai ter gente na elétrica. Vai ser a cor, ah, antes de continuar, gente, deixa nós comentários. Se vocês quiserem, tenta chutar a cor do carinha que vai vencer a partida, tá? Vamos ver, se bem que eu tava pensando aqui agora. Peraí, ô, 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 Silveira, foi, foi, laranja. Vão ser dois vencedores, basicamente, não? Eu não posso matar o último, na verdade, é isso. Tem que pensar nesse detalhe, porque senão acaba o jogo. Eee, hello guys, onde vocês estão? Tá, eu quero chegar chegando perto de quem tem que tá viva ainda. Nossa! Mano, vocês estão de fantasma seguindo, provavelmente, né? Não sei o que vocês estão fazendo de fantasma aí. Então, tá uma rancinha de fantasma atrás de mim. Tem mais três agora, né? Sim. Tá, vamos deixar isso emocionante. Calma aí, calma aí, vocês vão, eu vou fazer o seguinte. Vamos dar todo mundo skip, vocês vão ter a chance de esconder um lugar novo, porque eu já andei o mapa inteiro, então, né? Vamos dar uma chancezinha aí. O próximo que eu encontrar vai de base e... Bom, enfim, o próximo que eu encontrar você já sabe, né? Não tem como. Os últimos dois eu não vou poder matar, mas quem eu achar perdeu. Ok, se escondam, se escondam. Vou dar mais 15 segundinhos aí pra vocês se esconderem. Ok, ok, 15 segundos passaram. 3, 2, 1, lá vou eu. Rapaz, era o que tá assistindo esse vídeo aqui. Se fossem vocês, vocês têm algum lugar que vocês pensariam em se esconder ou não? Não sei. Eu acho que eu teria um lugar específico pra mim me esconder, tá? Vamos lá. Comunicações, não tem ninguém. Ninguém nas shields. Nesse momento... Uh, achei! Que bom, Cyclão! Foi de vez do Cyclão. Ok, agora sobram dois. Agora é o seguinte, os dois que sobraram. Eu acho que é o verde escuro e o preto. Quem eu achar, eu não vou matar. Vou deixar o vencedor ganhar a tela de vitória. Quando eu achar, vai acabar o jogo, tá ligado? Achou, acabou. Ok, eu vou fazer um suspense. Eu não tô falando onde eu tô. O legal da luz apagada é que, tipo assim, eles não vê, tá ligado? Eles não sabem se eu tô chegando ou não. Se eu estiver por aqui... Não vai estar aqui, né? Não vai estar aqui. Não, não. Muito óbvio se eu estivesse aqui. Pentei. Eu quero pegar na venta, mão de classe. Deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa. Hum... Ok. Ninguém nas câmeras. Ih, rapaz, falei onde eu tava, hein? Ih, nesse cante. Mano, eu acho que eu sei onde deve estar. Esse cara deve ser se escondido muito bem. Merecia ganhar. Quer ver que ele vai estar aqui? Quer ver? Tenho quase certeza que ele vai estar aqui. Mano, ele não tá aqui. Cara, a galera tá se escondendo. Ou eles tão andando. Ou eles tão andando. Possivelmente eles tão andando. Eu falei que eu tava lá na... Hum... Na hora que eu tava falando que eu tava aqui... Se pá, que eles se movimentaram pra cá pra... Pra mim não vir aqui de novo atrás deles. Pode ser uma possibilidade. Mas não, não, não é. Caraca. Vamos lá, guys. Eu tenho quase certeza que ele deve estar aqui, mano. É um lugar que eu não... Ah, achei! Achei! Achei, Luke! Perdeu, Luke! Pera, 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 pera. Luke, vem comigo, vem comigo. Quero saber onde tava o Diguito. Onde tava o Diguito? Fala aí, Eduardo. O Diguito é na storage, Dergo. Na storage? Deixa eu ir lá pra ver só onde ele tava. O lugar que ele tava escondido pra ver o primeiro vencedor da noite aqui. Vai reto aí. Ah, nossa! Mano! Caraca, Diguito! Meu Deus, mano! Mano, o Diguito lançou muita braba, então... Diguito, parabéns! Levou pra casa mil V-Bucks e agora, galera, a gente vai pro próximo mapa. Ok, rapaz, agora estamos aqui no mapa do Polos, tá? Quem não se escondeu, se escondeu. Quem não se escondeu, não se esconde mais. E, mano, esse mapa vai ser um pouco complicado. Porque esse mapa aqui é gigante. Opa! E aí? Olha que... Quem que era esse aqui? Quem que era? Era você, Raio? Era. Ah, não pode ser. Beleza. Ok, vamos lá. Onde já foi? Essas estão oito. Com certeza que vai ter alguém aqui. Não, não tem. Ok. Mano, esse aqui é um lugar que... Eu viria muito e achei Silveira. Eu viria muito nesse lugar, mano. Se eu fosse eles, acho que... Mas é meio óbviozão, né, Silveira? Eu acho que... Ih! Ah! Não foi dessa vez que o preto lançou. Olha esse preto, mano. Devoa, neguito. Devoa. Devoa. Foi o neguito de vez. Ok. Galera, agora tá todo mundo desmutado. Porque naquela hora a gente deixou mais no suspense. Ver se tem algum suicídio aqui na frente. Que não tem. Mano, esse mapa aqui... Ele tem muito lugar. Ele é muito grande. É muito fácil de esconder. Com certeza tem alguém no spaceman. Com certeza. A gente vê agora. É melhor vocês saírem por baixo, tá? Porque eu tô chegando pelo Mad Bay. Olha, ninguém. Não caíram no beijo. Esse aqui não caiu no beijo. Ninguém. Ninguém no spaceman. Ok. Derby, eu passei por você. Derby. Tá zoando? Ah, não pode ser. Mano, eu queria ter visto isso, mano. Mano, eu vou falar pra vocês. O que eu faria se eu fosse o cara que tá se escondendo? Eu vou mostrar já o que eu faria. Pera aí. Eu preciso... Eu preciso mostrar isso. Eu vou falar justamente da cor do trajanox, que é o branco. Olha o que eu faria. Mano, se eu fosse... Eu viria de branco porque ficava aqui. Sei lá, tá ligado? Não sei. Eu não sei como é que ficaria. Na minha visão, parece uma coisa legal. Verdade, hein? Verdade. Esse cara tá tudo me seguindo. Eu tô sendo assombrado aqui, de certo. Oh, caraca. Do nada. Uxi. Nem apareceu pra gente. Que fantasma, mano. É um bug. Mano, os caras... Mano, os caras tão usando bug pra se esconder na mong, mano. Já tem quatro. É isso. É isso. Vou fazer igual aquela partida. Pra dar uma chance a mais. Os últimos três finalistas. Ué. Ah, eu tirei o botão. Verdade, eu tirei o botão. Vou reportar um corpo. Ou se alguém quiser reportar algum corpo aí. Deixa... Pera aí. Eu vou ver aqui. Nossa, que azar. Que azar, mano. Ah, não acredito. Que azar. Que... Agora, final, guys. Deixa nos comentários de novo. Pra quem que vai a torcida de vocês. Vai pro verde claro. Ou vai pro verde escuro. Tô indo já. Não, a vez é que eu tava indo, mas tô indo. Vamos ver se isso aqui vai ser rápido ou não. Eu queria muito achar alguém perto de uma vente, tá ligado? Me inventar e matar o rapaz. Mas ok. É o Cyclo e o Luke. Eu posso chegar matando já porque... Eu sei quem que é quem. Nossa, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma... Nossa, eu tenho uma ideia. Não tão aqui, mano. Nossa, jurei que ia ter alguém aqui. Ok. Mano, é um lugar muito bom porque a gente vem lá do botão, tá ligado? Ah! Mano, eu tô com muita dó dele nesse momento, mano. Ele ficou em segundo naquela hora. Vai ser segundo de novo. De boa, Lukezão. Ah, de boa, né, mano? Mano, o cara é um vasco, velho. Ele já fica em segundo, Lukezão. Mas é boa, né, mano? Mano, de boa, Cyclo? Onde você tava, Cyclo? Acabei não vendo onde o Cyclo tava. Ô, Rai, você conseguiu mostrar onde o Cyclo tava? Não, não consegui, não. Ai, cara. Eu vi ele também. Eu vi aquele bagulho das armas. Ah, ele tava nas armas? Eu... Não, eu tava... Tem tipo... É... De onde saem os tiros das armas. Ah, ele meio que... Ele se camuflou dentro. Ele tava atrás. Atrás? Ah, sim. Ele meio que não dá pra ver. Bom, rapaziada, mas o vídeo foi esse. Então eu espero que vocês tenham se divertido. Eu geralmente... Mano, eu não jogo os jogos pra jogar como eles são feitos pra jogar. Eu gosto de fugir das ideias da casinha, tá ligado? Então se tu for novo aqui, assistiu esse vídeo, quiser se inscrever no canal, eu trago muito conteúdo diferente. Mesmo que tu não jogue Fortnite, eu acho que você ia gostar dos vídeos de Fortnite que rola aqui, fechou? Ah, e não esquece de deixar o like se você quer mais vídeo de Among desse estilo aqui, tá? Umas personalizadas. Eu tenho umas ideias em mente, posso trazer no outro mapa também. Enfim, deixa o likezão maroto, tá? Mas agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho